salve 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 galera e tudo bem com vocês esse filme forte é o seguinte então como vocês viram aí na capa do vídeo ela voltou sim galera ela voltou e vamos ver como funciona ela aqui vamos entrar aqui 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 vamos colocar em outro ela o que que voltou outros não desculpa vai ser mobília o que que voltou o manequim é tudo pega estupi peguei os dois eu não sei como funciona já vi muita gente usando mas agora eu estou aqui com o manequim e vamos ao manequim vamos ver como funciona o manequim galera aqui ó aqui dois manequim ok vamos lá como você conseguiu o pai conseguiu e vai ensinar para vocês o esquema como conseguir é só ser parceira daqui a fim e tira ela vem galera atualmente ela vem aqui na loja para você comprar ok vira e mexe aqui traz os entes diferenciado para você comprar como traje de roupa também que vai vir aqui você vem e compra simples força como você tem ela eu consegui porque eu sou eu é brincadeirinha vamos aqui para ver como ela funciona lá cadê ela aqui tá aqui eu não sei como funciona construir aqui colocar ele aqui já tá aí eu vou colocar esse outro aqui ok eu ouvi falar que dá para você mudar as posição que eu achei que foi aqui mobilha né aqui eu sabia é já dá para fazer os itens que pede até tudo cara deixa isso aqui depois eu vejo vamos ver como foi isso aqui nessa torreta o montenheiro não tem um jogo ainda não sei que tá assim que tem mas não é importante não é importante vamos lá vamos ver como funciona aqui eu sei que você deve colocar roupa neles falar como você vê dá para mudar a posição tanto colocar masculino como feminino ok vamos ver as pose pose 2 vamos colocar as roupas para ficar mais top uma roupas para ficar mais top uma roupa para ficar mais top uma roupa que eu gosto para caraca é a roupa da Kevla vamos ver se eu tenho roupa da Kevla para colocar no manequim ok e outra roupa que eu gosto muito que eu uso muito ela é essa daqui certo uso muito essa roupa durabilidade ela é muito boa eu acho que eu não vou ter roupa da Kevla aqui não mas vou pegar nas mensagens aqui para o peito da Kevla e botina da Kevla calça da Kevla e esse aqui vamos colocar nos manequim ver como que fica aqui é colocar esse aqui e vamos aqui e vamos olha cara vamos ver como que fica olha que top da colocar mochila também e vamos ver aqui o negócio só para fazer um teste aqui Ficou sem braço? Deixa eu ver se eu consigo girar Ah, dá para dar girada Vou deixar assim mesmo, essa é a pose Essa é a pose 2, vamos ver a pose 3 Pose 3 Vai pose 4 Mais ou menos, pose 5 Ah, essa ficou daora em Essa eu gostei em Pose 6 Poxa, entendi, fui nada Vou dar uma virada nele O personagem está atrapalhando aqui Pode ser Mais ou menos Mais ou menos Vamos ver outras poses Vai ter pose 7 Pose 7 ficou daora também Estilo de luta 8 Esse daqui ficou daora em 9 Caraca, tem várias poses aqui 10 10 11 Caraca, tem 12 poses Ah, tem 12 poses E a última 12 Ok, e vamos colocar o masculino Olha aí, o masculino Ah, a coisa muda, é? Tipo assim, ó, você vê na pose no masculino Fica assim, né? E a feminina, vai ficar assim Ah, que bacana, cara Masculina, ele fica mais parrudo, né? Ó E vamos ver a feminina como fica A feminina fica bem gente, né? Vamos ver a 2 A 2 fica assim, né? A feminina A masculina ficou mais daora, né? Hummm Isso aqui, ó Dá pra fazer a fusão, ó Que que eu posso fazer esses dois guardas aqui? Eu poderia deixar eles aqui, ó Na entrada exportar aqui Vamos fazer o seguinte, vamos deixar bem top eles Deixa eu ver aqui Vamos ver a pose 3 4 5 Essa daqui Essa daqui é bem daora, né? 6 Aqui - Vamos ver se vai ficar do jeito que eu quero 3 2 Acho que é assim Caraca aí Aé Agora vai virar essa daqui Davi Não A гар hal 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 her Ele Olha que top Dá pra colocar mochila também, se quiser, galera. O que vocês acham? Coloca mochila? Deixa eu ver até umas mochilas aqui. Vamos ver como fica. Mochila aqui. Deixa eu ficar na cama. Gostei, gostei dessa dinâmica aqui dos manequins. E você sabe, a maneira que você consegue, eu fiz sempre trás. Aí, ó. Ficou mais top, né? Aí deu mais uma presença, hein? Ah, então vamos deixar aqui os guarda-costas. Fechou? Galera, esses foram os manequins que eu trouxe pra vocês aí. Espero que tenham gostado do conteúdo. Agora eu vou nessa. Fica todos com Deus. Quem é novo aqui no canal, meu amigo Mimic, seja bem-vindo. Não se esqueça de dar like, inscreva-se no canal. E fui!